É uma abordagem que parte da utilização das imagens que fazem parte de todo o universo de investigação. A partir da análise, da justaposição e da recolha dessas imagens, é um processo que utiliza, ou que tira a partir das imagens, como forma de guiar os processos de investigação e de ajudar a identificar as diferentes partes, a identificar relações entre as partes, a identificar as partes que estão em falta, sabendo que o processo de escrita, sobretudo nos designers, costuma ser um processo complicado, difícil, porque se calhar os designers são mais sensíveis a trabalhar com as imagens do que propriamente com o texto. O trabalharmos a partir das imagens tem-se revelado como uma forma que auxilia esses processos, que depois tornam a escrita também mais fácil. Se, por um lado, a pandemia veio trazer muitas limitações ao modo tradicional dos designers trabalharem, designadamente partilharem espaços, conviverem, partilharem ideias de uma forma presencial. Por outro lado, as novas tecnologias ajudam a que essa proximidade também, enfim, não se perca na totalidade, por um lado, mas por outro lado também permite que os designers possam encontrar oportunidades para desenvolver os seus projetos noutros contextos e, se calhar, muito mais fora das suas zonas de conforto, por um lado, e, sobretudo, fora das suas áreas territoriais. Considerando a forma como as tecnologias de comunicação têm evoluído e considerando também todas as plataformas e ferramentas que existem ao nosso dispor, a comunicação poderá ser muito mais fluída, os contextos de intervenção do design podem ser, sobretudo ao nível da comunicação, podem ser mais abertos, transfronteiriços.